Bom, como nada acontece por acaso, eu estou aqui, eu entrei no site, estava meio distraída e acabei escrevendo lá, nossa que legal subir no caixote, eu não vou subir no caixote esse ano porque eu não tenho nem o que falar, mas o ano que vem eu vou me preparar e vou subir no caixote, aí eles me chamaram, eu não preparei nada para falar para vocês, eu não sei nem porque eu estou aqui, eu sou da Moca, ele é do Ceará, eu sou orgulhosa de ser do Ceará, eu sou orgulhosa de ser da Moca, sou orgulhosa de ser corintiana e como nada acontece por acaso, eu trabalho numa empresa faz 12 anos, sou vendedora, agora gerente comercial e às vezes eu penso, poxa, o que eu faço, vender, não é só vender, a gente tem que ter essa visão de que todo dia eu vou trabalhar, eu falo, opa, acabou, eu preciso transformar a vida de alguém, hoje eu vou vir aqui trabalhar, eu preciso ensinar alguma coisa para alguém e uma das coisas que eu sempre tive vontade, mas nunca aconteceu foi de falar em público e de contar um pouco do meu conhecimento, do conhecimento geral para as pessoas, muitas das coisas que a gente escutou aqui nessa palestra, talvez não tenha sido novidade, já vi isso, já li, mas eu acho que é sempre importante a gente estar relembrando, tudo que a gente escuta tem um porquê e um pra quê, e eu acho que eu estou aqui falando meio de improviso, talvez tenha algum pra quê e quem sabe eu tenha coragem de mudar minha carreira. Obrigada.